A CIDADE NO BRASIL Comecei a viver aqui em 2002 2002 Não, 2002 não 2003 2003 Damos por aqui Com meus pais e meus irmãos Minha família Minha família no geral Viemos viver aqui Viemos na luz e água antes É um bairro Que está depois deste Que é mais pra lá Viemos na luz e água Depois viemos viver aqui Eu vivi aqui desde 2003 Olá! Desde 2003 Até 2014 Ok Ok Sempre vivi aqui No bairro que está sempre mais velho O que vai fazer? Vamos andar Eu gosto Precisamos andar um pouquinho O que vai fazer família? Você já sabe o nome Jeriço Israel Isso é Kassusua Olha Olha Tem máquina de fazer olho de palma? Metem um tubo aqui pra girar Um tubo Põe o dendém aí Que cambie Não Que cambie não Que cambie? Que cambie? Que cambie é isso Que cambie é isso Que cambie é isso Que cambie é isso Nossa Meu Deus Eu estou ali Bem Nunca Que cambie é isso Leacha Que cambie é isso Música Aqui estamos na Casusua Eu sou um camponês Fazenda do meu pai Da minha família De todos nós Outra vez que vim para aqui não estava assim Já está um pouco diferente Eu tinha posto uma coisa de mandioquera aqui Mas só tinha 10 mandioquera Querias fazer o que com o dinheiro da mandioquera? Comprar moto Mas não ia chegar para Nem que isso aí Se não ia chegar para comprar moto Porque eram só 10 dunas que eu fiz aí Música . Se nunca viram uma novidade assim... Também, nem uma monjeira. O limão é esse parquinho. Nós vamos tirar uma manjota para secar, para fazer uma gargada. Sabe o que que é uma cagada? Uma cagada e bombou Não era pra mim? Não, eu não tava aqui A cara, o que? É assim, mano Apesar que eu sou mais fofinho um pouco, né? Esse nariz todo O que eu sou mais teido é? Cabe o que eu sou? Eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou... E aí E aí E aí É aí E aí E aí E aí Eu sou meu ex-boyfriend, estamos aqui a curtir essa maravilha, essa maravilha, cachoeiras do bingo aqui na minha banda, olha só, olha só, olha só, uuuuuhh! Ah, foste ignorado? Vou te matar! Ah Rob, já tenho tanto tempo a cantar, cantando que essa população não desabandona assim na estrada com carro furado. Nosso carro da Zebra, estamos aqui nesse momento a pedir socorro, as pessoas que passam para nos arranjarem em uma casa, mas graças a Deus aparecem umas coisas maravilhosas que estão aí para nos ajudar. Então, companheiros, fiquem ligados, ok? Este que está filmado tem um nariz muito grande, senão vai derrubar o oxigênio todo daqui. Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma